Vamos lá galera, começando mais um vídeo aqui no canal Stage Car. Quais são os benefícios de você colocar aditivo aqui na água do radiador? 1. Evitar oxidação das peças. 2. Evitar pontos de ferrugem em bomba d'água, selo, juntas e mangueiras. 3. Desencrustante. 4. Lubrificação das peças. 5. Limpeza. Olha só o tanto de benefício que tem você usar aditivo na água do seu carro. Aí você me pergunta, Anderson, eu nunca usei aditivo na água do meu carro. Meu carro é um pouquinho mais velho, eu posso usar? Aí que a gente vai entrar no ponto chave da questão. Quando o carro sai de fábrica, a montadora já coloca aqui no reservatório o aditivo na proporção certa, já para manter a lubrificação e evitar pontos de ferrugem e oxidação. Aí vai passando os anos, aquele dono do carro, pouco desatento, ele já não mantém mais o aditivo, vai colocando só água de torneira e aí que começam a aparecer os problemas. Ferrugem, falta de lubrificação, pontos de oxidação. O ferrugem começa a furar o bloco, entendeu? Começa a furar o selo, começa a desgraçar tudo. E aí depois de muitos anos ele resolve a voltar com o aditivo. Aí que é o problema. Já ferrou todo o sistema, aí você vai colocar um aditivo. O aditivo vai fazer o que? Ele vai limpar tudo aquilo que desgraçou durante o tempo. Todos os pontos de ferrugem, toda a oxidação, o aditivo vai sair comendo tudo. Aquele ferrugem que tinha em certos pontos, o aditivo vai arrancar ele e aí vai começar a dar vazamento. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de cada caso. Mas quando você passa muito tempo sem usar o aditivo e resolve voltar, provavelmente seu carro já tem um problema já oculto e o aditivo só vai descobrir ele para você. Então a dica que eu deixo aqui para vocês é o seguinte. Pegou o carro com o aditivo, mantém ele sempre com o aditivo. Vai sempre deixar o sistema de arrefecimento em ordem. Se o seu carro já é de hábito de não colocar aditivo, faz uma lavagem com água normal e coloca somente a água desmineralizada ou a água deunizada que fala. Aí vai tirar pelo menos a água de cloro, vai deixar uma água mais apropriada para o radiador, para o sistema de arrefecimento do carro. Não aconselho você colocar mais aditivo. Depende do ano do seu carro também. Se o seu carro for muito velho, não coloca mais aditivo não. Coloca somente a água desmineralizada e vai mantendo. Agora se o seu carro é um pouquinho mais novo, então ainda dá tempo ainda de você recuperar o erro. Tá bom? Esse aqui foi mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham curtido. Super dica aí de como você deve lidar com a água de arrefecimento do seu carro. Beleza? E é isso aí pessoal, esse aqui foi mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham curtido. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele like. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau galera, fui! Tchau! 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 Tchau!